Essa aliança já está consolidada, o PT e o PSB vão dar mais um passo rumo à formalização dessa chapa Lula-Alckmin na sexta-feira. Vai haver um encontro em São Paulo, o PSB vai cumprir a formalidade de indicar o seu novo filiado, o Geraldo Alckmin, para disputar a vice-presidência da República na chapa encabeçada pelo Lula. O lançamento formal da candidatura deve ocorrer só em maio, a data ainda não foi marcada, mas essa chapa que mistura pimenta com chuchu, ela já está consolidada. O Lula ensaiou o discurso de justificativa numa entrevista a uma emissora de rádio. Ele disse, eu mudei, o Alckmin mudou e o Brasil mudou. E o Brasil precisa dessa mudança para que a gente possa reconstruí-lo, foi o que disse o presidente. Em política, as atitudes mudam pouco, mas as pessoas mudam muito, algumas nem deixam o endereço. O Alckmin, por exemplo, mudou de um direitismo disfarçado de social-democracia para um socialismo empoeirado do partido fundado pelo Miguel Arraes. A aliança entre o Lula e o Alckmin produziu uma farofa que tem muita farinha e pouco ovo. Só agora, nesse encontro de sexta-feira, vai ser discutida a participação do Alckmin e do PSB na coordenação da campanha do Lula e na elaboração de um programa de governo, ou algo que se pareça com isso. O Lula se refere a essa parceria como parte de um movimento para reconstruir a democracia, fortalecer as instituições. Quem olha pelo retrovisor enxerga, ao lado do Lula, coisas como o Mensalão, o Petrolão. Quem olha para o Parabrisa, para frente, vê o orçamento secreto e o centrão. Então, as pessoas podem achar que mudam. Assim como as pessoas, a realidade também muda e essa mudança é real e é para pior. Para enfrentar essa realidade em que se misturam o orçamento secreto e um centrão cada vez mais forte, vai ser necessário muito mais do que palavras e boas intenções.